Quem quer pegar o que é? Marcha! Vamos lá! Um! 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 Dois! Três! E... Já! Um! Dois! Três! Já! Epa! Não vai pra cima! Ai, gente! Quem foi que pegou? Levanta aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, meu amor! Eu tô aqui, ó! No palco! Ela tá me procurando na caixa de sol! Eu caio aí mesmo, viu? Cai! Toco um mês bem pito! Toco um mês bem pito! Toco um mês bem pito! Toco um mês bem pito!